E aí, fale moleca Dinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago com vocês um vídeo pra gente falar sobre eFootball mais uma vez, tá galera? Vamos falar sobre eFootball aqui no canal, tá galera? E vamos falar sobre os resultados oficiais que saíram sobre a Konami. E isso vamos tirar como base de algumas coisas que aconteceram e que podem acontecer daqui pra frente, beleza? O vídeo vai ser curto, tranquilo, rapaziada. Então lembrando, desde o começo do vídeo já clica no gostei, se inscreve no canal aqui abaixo pra não perder mais nenhum vídeo do que eu trarei pra vocês nos próximos dias, tudo relacionado a PES e FIFA você vai conferir aqui no canal, tá galera? Então vamos que vamos, né galera? Vamos que vamos porque vocês leram o título do vídeo, né cara? E, mano, eu considero isso bom por alguns motivos, tá ligado? Não que, sei lá, eu ganhe alguma coisa com a Konami se ferrando, né cara? Mas, mano, mostra que eles estão colhendo os frutos pelas péssimas decisões, daqui a pouco eu vou mostrar os dados pra vocês e tudo mais Mas mostra que eles estão colhendo os frutos pelas péssimas decisões que eles tomaram nesses últimos anos, tá ligado? Nesses últimos anos, nunca trataram o PES como prioridade pros consoles, tá ligado? Sempre foi essa coisa feita de qualquer jeito desde uns 5, 6 anos pra cá, tá ligado? Eu não falo nem só sobre o eFootball e, cara, essa decisão do eFootball de lançar o jogo nessa forma pra galera dos consoles foi a pior possível, tá ligado? Eles extrapolaram todos os limites, né cara? E isso está sendo mostrado nos dados financeiros que a Konami tem conseguido de retorno com os seus jogos principais Que vamos dizer que, entre aspas, é o eFootball Os jogos que estão sendo comercializados no momento, carro-chefes da Konami é o eFootball Fala Sakura Minuta bem E o fútbol e o Yu-Gi-Oh! E o Yu-Gi-Oh! Tá, rapaziada? Mas basicamente, eu vou mostrar pra vocês aqui na tela agora Pra vocês verem de dados Sobre o que a gente está falando, tá galera? Sobre o que a gente está falando Mas basicamente, mano, estamos aqui Tá meio distorcido por causa da minha tela, tá rapaziada? Que ela é grande assim pros lados Mas é só pra gente ver realmente o que é dito, tá galera? Que fala que receita de ganhos do primeiro trimestre do eFootball 23 Eu não sei como é que ele quis dizer aqui com esse eFootball EF23 da Konami Eu não sei nem se é eFootball isso aqui Eu acho que é outra coisa, tá ligado? Eu acho que não é eFootball não, rapaziada Mas fala aqui sobre lucro operacional e tudo mais Fala mais alguns dados E a receita de entretenimento aumentou 1.9% Mas os lucros caíram 30%, rapaziada E Yu-Gi-Oh! O jogo de cards colecionáveis Continua a sustentar o crescimento da receita em escala global Então basicamente, mano Tá tudo cagado pra Konami, tá ligado? Tá tudo cagado pra Konami, né rapaziada? Então basicamente não tem nada, tipo Que tá dando certo pra Konami nesse momento, né velho? E a gente já sabe, a gente já imaginava disso há um tempo Porque eles cagam todas as franquias em que eles trabalham, né cara? A gente viu isso sendo mostrado recentemente no Metal Gear, né cara? Quando eles lançaram simplesmente um jogo com a única intenção de vender Um jogo bizarro, tá ligado? Jogou a franquia de anos e jogos produzidos Que eram de muita qualidade no lixo E a gente vê o mesmo acontecendo agora com o eFootball, né rapaziada? Então cara, é bizarro, né galera? É bizarro imaginar essas coisas que estão acontecendo E é claro, mano Eu não ganho nada, como eu falei pra vocês Eu não ganho nada com a derrota da Konami Até porque, tá ligado? É uma empresa que produziu há anos jogos que eu amo Que é o PES E se essa notícia saísse alguns anos atrás Cara, eu poderia ficar muito triste, né mano? Porque, cara, eu poderia talvez indicar o que todo mundo já sempre disse Que a Konami talvez pudesse falir nos próximos anos E todo mundo sempre disse isso Quem acompanha sabe disso, tá ligado? Sabe que todo mundo sempre disse que a Konami poderia falir Poderia falir, poderia falir E se isso saísse alguns anos atrás Mano, essa queda tão grande nos lucros da Konami Eu poderia indicar que isso estava prestes a acontecer Mas, cara, eu não considero mais isso uma péssima notícia Porque, cara, além deles colherem os frutos Das péssimas decisões em que eles tomaram Até porque, cara, se a Konami nesse momento for a falência Eu acho que não vai fazer muita diferença Pelo menos pra mim Eu falo por mim, tá ligado? Porque, cara, o PES não vai voltar Tá, rapaziada? Dificilmente o PES vai voltar A chance é quase zero, tá ligado? Do PES voltar Só se o eFootball continuar Tipo, continuar por continuar E não sendo um fracasso completo E é isso que eu diria pra vocês Que a chance ainda é maior De eles encerrarem a franquia Do que voltar com o PES, tá, rapaziada? Então, mano, é muito difícil imaginar Que o PES tem alguma possibilidade de voltar Mesmo que após o fracasso do lançamento do eFootball A gente começou já a especular isso, tá ligado? Ah, sei lá o quê Que eles poderiam voltar a trabalhar no PES21 Produzir um outro Season Updates, tá ligado? Isso até hoje não aconteceu O jogo continua despencando É, não vou falar em vendas Porque é um jogo gratuito Mas despencando O número de jogadores O número de usuários Que compram Que gastam dinheiro no jogo E cada dia que passa Não mostra um retrospecto de melhora Que pode melhorar, tá ligado? Não mostra que, sei lá Foi uma queda agora Mas vai subir, tá ligado? A teimência é continuar E continuar despencando Por ainda mais E aí, como eu falei pra vocês Dois motivos O primeiro eu falei pra vocês Que é as consequências Das péssimas decisões Que eles tomaram, tá ligado? E... Se eles pudessem voltar atrás Possivelmente eles fariam isso Ou, sei lá Voltem Cara, eu acho que se acordei Me lançar Um PES novo, mano Acho que vai ser O grande acerto deles, tá ligado? Porque o eFootball Já tá manchado Porque o jogo Ninguém conhecia eFootball Porque o eFootball não existia Cara, o eFootball já veio cagado E continua cagado até hoje Então, cara EFootball não é Retrospecto de coisa boa Todo mundo que imagina eFootball Imagina um jogo merda Um jogo cagado Ainda mais quem não joga Quem só baixou pra testar Cara, tem a pior impressão Desse jogo possível Então mesmo que o jogo melhore Vai continuar com essa imagem manchada Tá ligado? Então, cara O maior acerto deles seria Com certeza Voltar com o PES, né, cara? Nem que seja daqui a um ou dois anos Sei lá Começa a trabalhar em um jogo agora Pega o PES 2021 De novo Joga o eFootball Amassa Que nem um saco Um papel E joga no lixo E, cara E o outro ponto Que eu considero também positivo É essa queda Que talvez Mesmo que seja no eFootball Que eles façam isso De, sei lá Talvez no futuro Voltar a trabalhar Em uma nova franquia de futebol O nome de PES Qualquer que seja o nome Tá ligado? É porque o nome A gente sabe que apesar de ser Algo simbólico Pra todos nós fãs Não acaba fazendo muita diferença No final das contas, né, cara? Até porque se for um jogo bom Pode ser Pode chamar até Chitãozinho Sei lá o que Se o jogo for legal Eu vou consumir da mesma forma Tá ligado? E é claro que Esse retrospecto também negativo Talvez mostre Que a Konami Steam Vai mover as mangas E vai começar a trabalhar No jogo de fato Coisa que eles não estão fazendo E vocês sabem disso, né, mano? O jogo não tá sendo trabalhado O jogo saiu uma porcaria E a única coisa que eles fizeram Foi melhorar Melhorar Coisa que ainda não está boa Mesmo um ano após o lançamento Tá ligado? Então, cara Isso talvez indique Que eles comecem A arregaçar as mangas E começar de fato A trabalhar na melhora do jogo E ver que não é suficiente Só ter o modo My Club Tá ligado? Ou o modo Dream Team Só pra lucrar, né, cara? Que os fãs não querem isso Se eles quiserem mais jogadores jogando O jogo tem que parar de pensar O tempo todo em lucro Tá ligado? Faz a Master League, mano Que é um fã Que os fãs Que é um fã Que é um modo Que os fãs são apaixonados Que os fãs da comunidade São apaixonados Tá ligado? Joga um modo editar Joga os times Tá ligado? E para de enrolação Pelo amor de Deus Porque senão Isso vai continuar despencando Ainda mais Porque, cara Vamos ser sinceros É só aqueles jogadores mesmo Aficionados ao PES Ou ao eFootball Que ainda estão jogando Uma versão demos Mesmo após um ano Do lançamento Tá ligado? Então, cara É muito difícil imaginar Uma pessoa que passa um ano Jogando a versão demo Tá ligado? Então, mano Começa a trabalhar Pelo amor de Deus, cara Já caiu 30% Mas tende a cair 40%, 50%, 60% Tá ligado? Se alguma coisa não for feita, cara E para de pensar em lucro Pelo amor de Deus, mano Porque, cara Tá mostrando que não tá tão certo, né, cara? Trabalha nas coisas Que os fãs realmente querem, mano Faz um jogo decente, né, cara? Coloca a Master League Venda, tá ligado? Venda, pelo menos Vai ganhar algum lucro E os fãs vão gostar, né, cara? Agora fica, né Nessa empresa relaxada, né Vai ficar nessa empresa relaxada, né, mano A gente tá vendo esse retrospecto Sendo refletido nos lucros Nos fatores financeiros, né, cara? É que a gente tá vendo Que a economia focou em uma coisa E tá tudo completamente dando errado Tá ligado? Vou focar em algo Só pra lucrar Que vocês sabem Que essa ideia de lançar o jogo Sem consultar os fãs Sem consultar ninguém Nos mesmos moldes No mobile Foi só pra lucrar Isso daí não é novidade pra ninguém Tá ligado? Não tá dando certo Então vamos mudar um pouco Esse planejamento, né, cara? Mas aí, rapaziada O que vocês acham, mano? Deixa aqui nos comentários A sua opinião Clica no gostei aqui abaixo Se inscreve aqui no canal Pensei que o vídeo ia ser mais curto Mas não foi tão curto Quando eu pensei que seria, né, cara? Mas eu acho Mano, achei que seria importante A gente falar sobre isso, né, mano? Mas e aí, rapaziada Será que mesmo com esses 30% de prejuízo, né? Vamos dizer que 30% da queda dos lucros Vamos considerar um prejuízo, né, mano? Em relação aos relatórios anteriores, né, cara? Mas e aí Será que agora, enfim A Konami vai colocar alguma melhora? Ou será que, sei lá Vai largar de vez Que é o que pode acontecer A Konami é 880, tá ligado? Ou vai colocar melhoria Ou vai largar de vez, né, cara? É bem possível Dessa segunda hipótese acontecer, né, cara? Conhecendo bem a Konami Do jeito que eu conheço Mas e aí, rapaziada Dica nos comentários a sua opinião Se você quer que a Konami fala mesmo Depois, vai a falência mesmo Depois dessas decisões Ou se você torce pela melhora do e-futebol Deixa tudo aqui nos comentários O grupo por aqui, rapaziada Clica nos textos Se inscreve no canal Até a próxima E... Falou!